Inspira, respira, toma consciência do seu rosto. Se por acaso você tiver de óculos, pode tirar, chapéu pode tirar, procure estar em uma posição confortável, se preferir estar sentado ou deitado, fique à vontade de estar em uma postura bem confortável e termicamente agradável. Inspira, respira, tome consciência da ponta do seu nariz e na ponta do seu nariz, deixe que haja o som do OM. Toma consciência de todo o seu nariz, da ponta do seu nariz, a toda a região do seu nariz. Toma consciência da região onde o seu nariz encontra a região próxima aos seus olhos, a raiz do nariz. Tome consciência dessa região. E nessa região, deixe que o som OM. Esteja presente na base do seu nariz. na região próxima às sobrancelhas, para dentro do seu crânio. Consciência do seu nariz, da ponta do nariz, até a base do crânio. OM. 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 No centro das suas sobrancelhas, esteja a sua consciência pousada ali. Se eventualmente você precisar bucejar, buceje. E no meio das sobrancelhas, deixe que o mantra se verbete. Ohm... 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 Tome consciência da região... Ao redor das suas sobrancelhas... Fazendo com que você tenha mais consciência... Essa região abaixo das sobrancelhas e os olhos... Ohm... 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 Consciência da ponta do nariz... Da base do nariz... E das sobrancelhas... E das sobrancelhas... Ohm... 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 Se direcione... A região das suas têmporas. Ao final das sobrancelhas, naquele buraquinho. A região das suas têmporas. Aum. 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 Aum.